Conversa com o meu povo Chegamos ao final de mais uma semana como presente da graça de Deus Preparamos-nos para celebrar amanhã o dia de domingo E um domingo especial porque celebramos a festa de São Pedro e São Paulo O apóstolo São Pedro é celebrado neste domingo Festa transferida do dia 29 de junho, Pedro e Paulo São Pedro também é celebrado no dia 22 de fevereiro Dia da Cátedra de São Pedro E São Paulo também tem uma segunda celebração no 25 de janeiro A conversão de São Pedro Mas os dois apóstolos são celebrados no domingo que se segue Ao dia 29 de junho na igreja inteira Oportunidade privilegiada para nós pensarmos no ministério Que Nosso Senhor confiou especialmente a Pedro Porque sabemos que as devoções do mês de junho Nos conduzem especialmente a celebrar São Pedro Depois de termos comemorado Santo Antônio, São João Batista Agora fazemos a festa com São Pedro Há dois anos Poucos meses depois de ter assumido a Arquidiocese de Belém Apresentei-me ao Papa Bento XVI De quem recebi o Palio Um sinal de comunhão profunda com seu ministério apostólico Para o exercício do episcopado à frente desta igreja E para ser sinal de unidade na província eclesiástica de Belém Que compreende as circunscrições eclesiásticas dos estados do Pará e do Amapá Naquela ocasião, junto com os outros arcebispos nomeados no ano precedente Proferi o juramento especial de fidelidade ao ministério de Pedro Que se realiza hoje em Bento XVI Ministério que é realizado com a ação, o testemunho, a clareza, a firmeza Do Papa Bento XVI De lá para cá Colho a oportunidade para afirmar Que as alegrias têm sido muito maiores do que as eventuais tristezas Os frutos do serviço pastoral Dos presbíteros, dos diáconos religiosos, religiosas De pessoas dedicadas a Deus Mais do que tudo, do povo de Deus no seu conjunto Tem sido abundantes Na formação de comunidades vivas de igreja E na desafiadora tarefa De levar o Evangelho aos que estão Ou se sentem mais distantes Os preferidos de Deus A Sorenidade de São Pedro e São Paulo Oferece-nos a oportunidade para reconhecer publicamente Em nome da Igreja de Belém O ministério de Bento XVI À frente da Igreja de Roma Aquela que numa expressão de Santo Inácio de Antioquia Nos primórdios da Igreja É aquela que preside a caridade Bento XVI é um pontífice privilegiado Com dons de inteligência e sabedoria Com que foi prodigalizado por Deus Tanto os seéis católicos Como pessoas de outras confissões cristãs Ou também de outras religiões E ainda homens e mulheres de convicções diferentes Inclusive ateus Reconhecem nele um sinal precioso para a Igreja E para o mundo Temos o direito de experimentar Uma santa vaidade De ter um Papa para o nosso tempo Decidido Corajoso Forte Firme na fé Objetivo em seus ensinamentos Aquele que realiza a missão Confiada a Pedro E depois aos seus sucessores De confirmar os irmãos na fé Continua verdadeira A promessa de Jesus a Simão Tu és Pedro E sobre esta pedra Construirei a minha igreja E o poder do inferno Nunca poderá vencê-la A certeza da assistência Do Espírito Santo ao Papa Não o faz um super-homem Mas põe a sua humanidade A serviço de Deus E da Igreja O ministério que ele exerce Pede ao mesmo tempo Força E ternura Aliadas para fazer o bem E orientar com a verdade do Evangelho O caminho da barca Que ele foi confiada Pelos mares agitados Há poucos dias Na cidade de Milão Na Itália Aconteceu O oitavo encontro mundial Das famílias Com o Papa Naquela ocasião Bento XVI Teve um encontro Testemunhal No qual Estabeleceu um profundo Diálogo com famílias De várias partes do mundo Respondendo a perguntas Muito provocantes Uma delas Foi feita por um casal brasileiro Maria Marta E Manuel Ângelo Que tocaram Num assunto delicado E importante Mas com uma resposta Forte E cheia de ternura Que serve para Muitas interrogações Que as pessoas Nos enviam também Para a conversa Com o meu povo Veja O que Disseram Estes dois Maria Marta E Manuel Ângelo Brasileiros No encontro mundial Das famílias Com o Papa Santidade Em nosso Brasil Como aliás No resto do mundo Continua A aumentar Os fracassos No matrimônio Encontramos Muitas famílias Notando Nos conflitos De casal Uma dificuldade Mais acentuada Para perdoar E aceitar O perdão Mas em vários casos Constatamos O desejo E a vontade De construir Uma nova união Como algo Duradouro Que sirva também Para a estabilidade Dos filhos Que nascem Daquela nova união Alguns desses casais Re-casados Tem vontade De se aproximarem Da igreja Mas quando Lhes são Negados Os sacramentos Sua decepção É grande Sentem-se excluídos Marcados Por um juízo Sem apelo Estas grandes penas Estas grandes penas Magoam Profundamente Aqueles que nelas Estão Envolvidos São feridas Também Nossas E da humanidade Inteira Santo Padre Nós sabemos Nós sabemos Que a igreja Leva em seu coração Estas situações E estas pessoas Que palavras E sinais De esperança Podemos dar-lhes As palavras Do Papa Podem chegar A muitos Corações E manifestam O modo Como ele Realiza O seu ministério Diz Bento XVI Queridos amigos Obrigado pelo seu trabalho A favor das famílias Sem dúvida Muito necessário Obrigado por tudo Que fazem Para ajudar Essas pessoas Que sofrem Na verdade Este problema Dos divorciados Recasados É um dos grandes Sofrimentos Da igreja atual E não temos Receitas simples O sofrimento É grande Podendo apenas Animar as paróquias E as pessoas A ajudá-los A suportarem O sofrimento Do divórcio Digo que é muito Importante Naturalmente A prevenção Isto é Aprofundar Desde o início Do namoro E no noivado Uma decisão Profunda E amadurecida Além disso O acompanhamento Das famílias De modo De modo Que estas Nunca se sintam Sozinhas Mas sejam Realmente Seguidas Valorizadas Em seu caminho Depois Quanto a estas Pessoas Devemos dizer Que a igreja As ama Mas elas Devem ver E sentir Este amor Considero Grande tarefa De uma paróquia De uma comunidade Católica Fazer todo o possível Para que elas Sintam Que são Amadas Acolhidas Que não estão Fora Apesar de não Poderem receber A absolvição Sacramental Nem a comunhão Devem ver Que mesmo assim Vivem plenamente Na igreja Mesmo se não É possível A absolvição Na confissão Não deixa De ser importante Um contato Permanente Com o sacerdote Com o diretor Espiritual Para que possam Ver que são Acompanhadas E guiadas Além disso É muito importante Também que sintam Que a Eucaristia É verdadeira E participam Dela Se realmente Entram em comunhão Com o corpo De Cristo Mesmo sem A recepção Corporal Do sacramento Podem estar Espiritualmente Unidos a Cristo No seu corpo É importante Fazer compreender Isso Oxalá Encontrem A possibilidade Real De viver Uma vida De fé Com a palavra De Deus Com a comunhão Com a igreja Com o próximo Possam ver Que o seu sofrimento É um dom Para a igreja Porque deste modo Estão ao serviço De todos Mesmo para defender A estabilidade Do amor E do matrimônio E que o sofrimento Não é só um tormento físico E psíquico Mas também É um sofrer Na comunidade Da igreja Pelos grandes valores Da nossa fé Penso que o seu sofrimento Se é realmente Aceito Interiormente Torna-se um dom Para toda a igreja Devem saber Que precisamente Assim servem A igreja Estão no coração Da igreja E o Papa Terminava Obrigado Pelo compromisso De vocês Caríssimo irmão Caríssimo irmã Dentre tantas Outras manifestações Da misericórdia E da verdade Esta palavra Segura Do Papa Alcance Tantos casais Que clamam Por uma resposta Da igreja E ao mesmo tempo Querem estar fundados Na rocha Que é Pedro Nesta luz Podemos Preparando-nos Para a festa De amanhã Pedir a Deus Que nos conceda A alegria De festejar São Pedro E São Paulo E que a igreja Siga em todos Os ensinamentos Dos apóstolos Que nos deram As primícias Da fé Fique conosco Daqui a pouco Estamos de volta Continuando a conversa Com o meu povo Conversa com o meu povo Aqui estamos Para de novo Falar a respeito Das realidades De igreja Com ajuda Também das perguntas E da vida Da igreja Que nós queremos Percorrer juntos Hoje e amanhã Sábado e domingo Em todas as igrejas Em todas as celebrações Da Santa Missa No mundo inteiro Se realiza um gesto De partilha De comunhão Muito bonito Chama-se A coleta Do óbolo De São Pedro Todos saibam Que aquilo que você Entregar na igreja Nas missas De hoje e amanhã Será destinado Ao que se chama A caridade do Papa Existem algumas instituições Constituídas pela igreja Que são encarregadas De administrar Os resultados Dessa coleta A igreja católica Vai ao encontro De uma série De necessidades Situações Do mundo inteiro Especialmente Quando existem Urgências Emergências Catástrofes E a igreja Precisa dar A resposta Da caridade E nós Fazemos isso Juntos Com a coleta Deste final de semana As nossas paróquias Sabem Que todas as coletas Integralmente Porque se trata De uma determinação Pontifícia Todas as coletas Neste final de semana São entregues A Cúria Metropolitana Que depois As encaminha Aos organismos Próprios Da Sé Apostólica Afim de que Assim Se responda A tantas necessidades Que são Da igreja E do mundo Durante O ano Que vai Desta festa De São Pedro Até a festa Do ano seguinte E agora Vamos ouvir As perguntas Que nos foram Apresentadas A primeira delas É de Geisia Pinto Da paróquia Da Imaculada Conceição Castanheira Eu gostei de saber Eu sou casada Na igreja Mas hoje Eu estou separada E estou Tentando fazer A minha anulidade De casamento Hoje eu não convivo Com ninguém Mas eu faço É Eucaristia Eu gostaria de saber Do processo de Fiz confissão E se eu posso Estar fazendo A Eucaristia Muito obrigado Dona Geisia Porque a senhora fala De uma situação Que corresponde Também Como outras perguntas Que nós Poderíamos responder Agora mesmo Mas que tocam No assunto Da primeira parte De nossa conversa Com o meu povo De hoje Se a senhora Está vivendo Este processo Porque a senhora Acho que sabe Bem A igreja Não anula Um casamento Que tenha sido Válido A igreja Reconhece Que houve falhas Na realização Deste casamento Na sua preparação Então muitas vezes O nosso tribunal Serve para isso Para constatar Que efetivamente Aquele casamento Não teve validade E a senhora Se está neste processo No tribunal Da igreja Receberá Resposta oportuna Se se comprova Ou não Que esse casamento Tenha tido problemas Em sua validade Ora Se a senhora Participa da igreja Se não está Vivendo uma união Irregular Com qualquer pessoa É claro A senhora Pode se confessar E pode comungar Não há nenhum impedimento Para a senhora Se a sua vida Está sendo uma vida De uma católica Fiel Participante da igreja Então não se preocupe E a senhora Pode sim Receber a sagrada comunhão Confessar Se é claro Como todos nós E receber a comunhão Nas missas De que a senhora Participa Outra pergunta Vem de Graça Mulhões Da paróquia De São Sebastião A respeito Da juventude Gostaria de saber Dom Humberto Como é que está Sendo feita A preparação Pastoral Para os jovens Direcionada Para os jovens Certamente Em seu coração Graça Existe A ideia A respeito Da jornada Mundial Da juventude Nós temos Uma comissão Arquidiocesana Que trabalha Na preparação Da participação De nossa Arquidiocese Na jornada Mundial Da juventude Nós temos O Padre Rangel Que é o coordenador Da comissão De preparação Para a pastoral Para a jornada Porque ele é o Coordenador Do setor juventude De nossa Arquidiocese Nós teremos No dia da Romaria Da juventude No sábado Que se segue Auxílio De Nazaré Deste ano No dia 20 De Outubro Deste ano De 2012 A visita Da cruz Da jornada Mundial Da juventude Do ícone De Nossa Senhora Que acompanha Esta cruz O que está Sendo preparado Com muito carinho Com muita Dedicação No dia 22 De julho Haverá Uma manifestação Esportiva Muito bonita Lá no Mosqueiro 22 de julho Em preparação Para este Bote-fé De outubro Chama-se Bote-fé Na vida Com a participação Da juventude De Nossa Arquidiocese Nós temos Os grupos De jovens Das paróquias Temos as diversas Pastorais Que trabalham Com a juventude Que estão todas Integradas No setor Juventude Da arquidiocese Temos os colégios Católicos Temos os movimentos Os serviços As comunidades De vida Tanta gente Que trabalha Com a juventude E aí Posso lhe dar Uma boa notícia No próximo ano A campanha Da fraternidade Promovida Pela CNBB Terá como tema A juventude Então só para você Saber um pouco O como a igreja Leva a sério O acompanhamento A formação E o serviço A nossa juventude A pergunta Que se segue Vem de Irene Lima Da paróquia São Jorge Na Marambaia Eu gostaria Que na nossa paróquia Houvesse celebrações Eucarísticas Todo dia de manhã Mas seis e meia da manhã Porque é difícil Para a gente Fazer parte À noite Que é muito É longe A maioria das pessoas Estão de idade E tem dificuldade Para chegar Então gostaria Que houvesse Uma forma De todo dia Ter uma celebração Às seis e meia da manhã Inclusive nos sábados Porque eu A minha pessoa Não tem condição De ir de noite Para as celebrações E a gente Como já Está conhecendo A verdade A gente gostaria De todo dia Receber a Eucaristia Muito obrigado Dona Irene Eu quero salientar De forma especial O finalzinho Da sua observação Que não é uma pergunta É uma sugestão A gente vai Conhecendo a verdade E aí gosta Da comunhão frequente Se possível Todos os dias Eu quero observar Com a senhora Dona Irene Que a sua sugestão Pode é claro Ser levada À paróquia Então Quando a senhora Conversar com o padre Gilvan Que é o paroco E verificar Porque eu Não tenho aqui Os horários Todos De cada paróquia A senhora sabe Que no nosso jornal Voz de Nazaré Espero que a senhora O leia Todos os finais De semana Nós publicamos Os horários Das missas Dos sábados E dos domingos As missas Festivas De final de semana Agora Cada paróquia Tem a sua Programação Eu sugiro Que a senhora Converse com o paroco O padre Gilvan Para verificar A eventual Possibilidade De mais um horário De missas É claro Que nós temos Muitas paróquias Que tem missas De manhãzinha Todos os dias Outras tem a missa À noite Às 19 horas Ou outro horário Temos lugares Que tem várias missas Durante o dia Então eu sugiro Que a senhora Converse com o paroco De sua paróquia E aproveito Para dizer Muitas sugestões Elas devem ser Sempre conversadas Para verificar As coisas práticas Como elas são possíveis De serem Providenciadas Nas próprias paróquias Não é que Dom Theodoro Ou eu Tenhamos que fazer Toda a programação De cada uma Das paróquias Cabe a paróquia O paroco Com a ajuda Do seu conselho Paroquial de pastoral Fazer esta programação E é claro Procurar Atender As necessidades Das diversas pessoas Das várias comunidades De cada uma Das paróquias Mas muito obrigado Especialmente Por esse desejo Que a senhora tem Da Eucaristia diária Pergunta agora De Luciane Leão É da paróquia De São Francisco Xavier Nós ficamos sabendo Que o Freixo Chiquinho Está pretendendo Fazer um curado Para amar No Mangueirão Eu gostaria de saber Se isso depende De aprovação Da arquidiocese Muito obrigado Para a sua pergunta Luciane Freixo Chiquinho Há poucos dias Eu respondi Também uma pergunta Dele aqui É uma pessoa Muito querida Nossa Ele aqui Nosso paraense Ele é de Belém Mas ele é Mercedário Da Ordem dos Mercedários Trabalha em outro lugar Mas eu não tenho Nenhum conhecimento Todos Os eventos Que se realizam De igreja Os sacerdotes Outras pessoas Que vêm de fora Normalmente Já sabem Que para vir Pregar Eventos Devem sempre Entrar em contato Com o arcibispo Nesse caso concreto Eu não tenho notícia Tem notícia sim De várias vezes Ele tem vindo aqui Para pregar encontros E aliás Com muita competência Com muita unção É um sacerdote Muito sério De grande qualidade E nós queremos Muito bem A ele Agora Madalena Da comunidade Da comunidade Querigma Eu sou divorciada E saiu A unidade Do meu casamento Como eu faço Para casar novamente A pessoa Ela tem que ser solteira Ou ela Pode estar Somente divorciada Ou tem que estar No mesmo processo Que eu Eu tenho essa dúvida Madalena Para uma pessoa Receber o sacramento Do matrimônio Ela não pode ter Um vínculo Anterior Ora Se o tribunal Eclesiástico Constatou Que o seu matrimônio Anteriormente Celebrado Não teve o valor Sacramental Significa Que você Está livre Para estabelecer O vínculo Válido De matrimônio Ora Só podem se casar Duas pessoas Que estejam livres Sacramentalmente Então uma pessoa Que tiver um outro vínculo É claro que você Não pode receber O sacramento Do matrimônio Com ela Precisa ser Uma pessoa Que esteja livre Porque nunca se casou Ou eventualmente Nós temos casos De casais Que Viveram este processo Inclusive De reconhecimento De nulidade Das duas partes E depois Reconheceram Ou resolveram A sua situação Mas O princípio É esse As duas pessoas Para receber O sacramento Do matrimônio Não podem ter Um vínculo Anterior Se uma pessoa Se casou Válidamente Mesmo que ela Se separe Que se divorcie E que viva Com outra pessoa Mas aquele vínculo Sacramental É claro Que ele Permanece É necessário Para o casamento Que as duas pessoas Tenham o estado Livre Senão não podem Receber o sacramento Do matrimônio Eu agradeço muito A participação De todos vocês Através Das perguntas Durante Essas próximas Duas semanas Nós temos Semana que vem O encontro Dos bispos Em Santarém Na outra semana Eu participarei De um encontro Mundial De jovens Da renovação Carismática Católica E do Congresso Nacional Da renovação Carismática Católica Nessas próximas Duas semanas Nós teremos A presença E agradeço Antecipadamente Ao padre André Teles Que estará Aqui Na TV Nazaré Fazendo o programa Conversa com o meu povo Desça sobre todos A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém